12 horas e 30 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, preste atenção gente, olha só, mais uma vez a polêmica da BR319 é colocada de novo na mesa para discutir né, se já é difícil a passagem de carros por lá, você imagina pedalando, um grupo de ciclistas saiu de bicicleta de Porto Velho até Manaus, foram mais de 10 dias de viagem, vamos acompanhar na reportagem. Na bicicleta, as lembranças dessa jornada de 12 dias, o barro é da BR319, uma estrada que sempre traz polêmicas por não ser asfaltada e prejudicar a passagem de carros e caminhões, agora imagine de bicicleta, mas foi de lá que esses ciclistas vieram, foram cerca de 900 quilômetros de Porto Velho até Manaus. Eu consegui superar os meus limites e assim, o mais importante foi poder contribuir com o reflorestamento, porque a cada trecho nós iríamos plantando, estávamos plantando umas mudas de plantas flutíferas. A ideia de plantar mudas durante o percurso é para deixar registrado que eles passaram por lá e também uma maneira de cuidar do meio ambiente. Mas olha, antes desse desafio, todos tiveram um treinamento. Já se tinha em mente esse percurso Porto Velho-Manaus, por conta da BR319, que tem um apelo muito forte e a gente quer que ela seja utilizada da forma mais sustentável possível. Então a gente fez o percurso e aí, para isso, foi feito um treinamento com o SIGS, foi feito um contato com o Porto Velho para poder sair da sede lá da Mandeira Mamoré. É, o desafio foi difícil. Eles dormiram sem nenhum conforto e enfrentaram o calor e a poeira. E a melhor parte disso tudo foi poder chegar e rever a família. Pedalando na BR319 e ter encontrado a minha mãe, minhas filhas, minha tia e meu irmão aqui foi uma emoção muito grande. No último domingo, dia 13, dia dos pais, foi meu aniversário. Eu passei pedalando, foi uma experiência única, nunca tinha passado um aniversário longe da minha família. E eu passei com meus amigos pedalando na BR319. E novos desafios como esse vão vir por aí. O próximo deve ser em janeiro, com o percurso de Manaus à Boa Vista. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado, acompanhando a gente aqui, acompanhando o programa da comunidade. A BR319 é uma polêmica que parece que a gente não vê fim. A gente não entende mais se é só uma discussão de certidões, certificados do Ibama, ou se tem lobby comercial ali também dificultando essa aprovação da BR319. Porque não é possível que uma estrada da importância da BR319 ainda está nessa discussão, nesse chove-não-molha. Aí a gente vê esse grupo todo de pessoas que está aí transitando na BR319, fica 12 dias viajando para mostrar a dificuldade que é essa estrada, e os poderes públicos ainda estão silentes. Está todo mundo calado. Ninguém fala nada sobre o que vai fazer da BR319. Se vai deixar o mato fechar de novo a BR, ou se vai autorizar a construção daquele trecho da via, que é o meio da BR, que está nessa situação deplorável e com essa dificuldade toda de trafegar. Intrafegável, na realidade não é difícil, é impossível. E se chover, então, é que acaba com tudo mesmo. Então a gente vê mais uma manifestação em prol da BR319, e espera ansiosamente pela palavra dos órgãos públicos, que até agora, repito, estão silentes. E neste fim de semana, uma exposição do Exército movimentou um shopping na zona norte de Manaus em comemoração ao Dia do Soldado. O Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto, mas devido às eleições suplementares, o Exército Brasileiro resolveu antecipar as comemorações, com uma exposição de diversos equipamentos e trabalhos realizados por militares na Amazônia. Normalmente, em todo o Brasil, os comandos militares de área e as organizações militares promovem alguns eventos para aproximar a população ao Exército e interagir também com a população. São oito organizações, entre aéreas, aquáticas e terrestres, que mostram um pouco do trabalho de um soldado na região amazônica. E teve muita gente que aprovou, viu? Sei que eu nunca fosse usar nem ver esses materiais aqui, né? Mas é uma experiência muito boa mesmo que nunca vou esquecer. A exposição mostrou armamentos, equipamentos de combate, veículos oficiais e até meios de comunicação, como este rádio, que é usado para entrar em contato com municípios onde a internet não funciona. Mas quem gostou mesmo foram as crianças. Teve espaço reservado para os pequenos e demonstrações para os mais grandinhos. Imagina eu, tipo, sendo uma guerra, usando isso. A exposição terminou neste domingo, mas promete outras edições. E olha só, gente, nesse fim de semana foi realizada também a final da ginástica rítmica. Premiação aí, quem estava competindo era infantil, a categoria infantil e pré-infantil. E é o que a gente vê agora. Roda aí. Meninas com idade entre 9 e 15 anos participaram do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, nas modalidades pré-infantil e infantil. A primeira coisa é a divulgação da modalidade, não só na região amazônica, mas toda a região norte. O segundo objetivo nosso é trazer essas competições para a gente ter acesso e as técnicas e as ginásticas amazonenses terem acesso também, com um custo mais baixo, obviamente. E o terceiro objetivo que a gente tenta alcançar é nivelar as nossas ginásticas amazonenses com o resto do país. As competidoras se apresentaram em três modalidades de aparelhos, livre, arco e bola. Isadora tem 10 anos, está competindo pela cidade de Curitiba, mas não se engane. Ela já participou de muitos campeonatos e é a campeã na modalidade geral deste ano no campeonato. Mas para chegar no primeiro lugar é preciso muita disciplina. É um treinamento muito intenso porque a Ginástica Rítmica é um esporte muito complexo, né? Que tem que fazer balé, tem que ter preparação física específica, geral, tem que treinar os elementos de dificuldade, tem que treinar os elementos com aparelho, depois a parte com música. Então é bastante complexo, mas ela tem que fazer os três aparelhos aqui no campeonato brasileiro. Além da treinadora, a atleta também sabe a importância do treinamento e da dedicação para um bom resultado na competição. Eu treinava de segunda a sábado e eu dava um pouquinho mais de atenção para os treinos. Mas na escola eu ficava tudo normal, eu tirava notas boas e eu estudava bastante para as provas. O campeonato terminou neste domingo. Para o estado do Amazonas não foi desta vez, mas para o Brasil o futuro da Ginástica Rítmica é promissor. Meu Deus, que elasticidade dessas meninas. Eu cheguei a susta. 12h38, vamos lá para o Novo Aleixo fazer o nosso agora premiado de hoje. Tudo bem aí? Tudo ótimo, né? Ah tá, só para saber. Então você que tem do outro lado, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Cada coisa escondida, minha gente, aqui nessa sede, nesse estúdio que eu vou te contar, viu? Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô. Alô. Bolo da vovó Tereza. Ganhou! Quem é que está falando? Paloma. Paloma? É. Paloma. Está tudo bem aí? Quem está em casa? Contigo? Minha mãe e meus irmãos. Mãe e irmãos, um grande beijo aqui no nosso programa da comunidade para vocês, viu? Quantos são? Quantos irmãos? São, somos quatro. São quatro irmãos e mais a mãezona, tomando conta de todo mundo, né? É. Paloma tem quantos anos? Tenho 13. Obedece a tua mãe, Paloma. Paloma, essa é a idade da rebeldia, negócio de amiguinha. Nada de ficar saindo com amiguinha, hein? Tá bom. Estou te falando, hein? Vou te avisando, hein? Olha, tem que vir buscar hoje até as 5 horas da tarde, tá bom, Paloma? Tá bom. E olha aqui, Paloma, o que eu quero dizer para ti, ó. Te cuida, hein? Fala com a produção. Olha, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Você que está do outro lado, fica ligado com a gente que amanhã tem mais. Você que está do outro lado, tá bom?